Plantão Big Net. Pra você que mora na zona noroeste em Santos, eu tenho uma ótima notícia. Finalmente a internet banda larga chegou na sua rua e com qualidade. E a responsável é a Big Net, a maior provedora de internet da Baixada Santista. Na Big Net a conexão é sempre estável e não fica caindo toda hora. Ao contrário de alguns provedores que vivem deixando você sem sinal. Quem já tem, não troca por outra. Big Net. Quem já tem, não troca por outra. Não troca por outra.